E esse cara aqui que jogou uma torta no quadro da Mona Lisa. E tudo isso aconteceu domingo, 22 de maio. E eu não sei por qual motivo, mas ele entrou disfarçado no Museu do Louvre com uma cadeira de rodas e uma peruca. E quando ele conseguiu chegar perto da pintura, ele simplesmente arremessou uma torta no quadro da Mona Lisa, que não foi danificada porque ela tem uma camada de vidro na frente. E segundo ele mesmo, isso foi uma forma de protesto porque os artistas não prestam atenção no meio ambiente e no planeta. E hoje ele tá preso em uma ala psiquiátrica da polícia de Paris. Deixa aqui nos comentários o que você achou disso.